Se você não está preocupado com um dos grandes figurões dos reality shows, acabou, sim. Minha mão foi da reforma. Muito bem, galera de manado, comentem aqui o que vocês acham de Nádia Pessoa e Marcos Harte, duas figuras, duas personalidades dos reality shows. Comenta aqui o que você pensa deles, ok? Calma, muita calma. E agora sim, vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, adivinha quem é que se encontrou com Nádia Pessoa, hein? Quem, quem, quem? Raimundo Nonato, não, de jeito nenhum. Foi Marcos Harte, exatamente, galera. Um dos grandes figurões dos reality shows acabou se encontrando com Nádia Pessoa. Então esse vídeo merece o seu like, são duas personalidades fortíssimas e queridíssimas por muitas pessoas aqui fora. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, aqui sempre antecipamos quem é que sai dos reality shows, quem é que fica, os campeões, enfim, vai por mim, acertamos 100%. Vamos aqui então direto e reto para o que Marcos Harte disse aí desse encontro, né? Falou aí com Nádia. Claro que teve muita gente que apoiou e muita gente que criticou Marcos Harte, né? Como sempre, né? Rede social é assim mesmo, galera. Se você não está preparado para ela, nem entra, porque existem críticas, críticas construtivas, existem realmente os haters. Tem de tudo, né, galera? Então quem está nela tem que se acostumar, não tem jeito. É isso então, galera. Realmente Marcos aí dando aquele apoio para a Nádia Pessoa. E vocês comentem aqui o que vocês acharam, hein? Bacana a atitude dele. Deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Notícia da Fazenda, famosa, aqui em primeira mão no canal Hot. Nem pensar notícias frias, notícias médias, apenas as Hot Notícias.